E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um teste rápido aqui. É só salientar algo que vou deixar bem claro aqui. Uma vez que eu estou decolando de uma base, vou pausar no mar, no navio. A informação que eu tenho para fazer isso é nada vezes nada. Eu dei uma olhada nos vídeos de alguns gringos, mas nenhuma informe... Opa! Opa! Que foi isso, parceiro? Mais nenhuma informação técnica ainda. Por isso vamos fazer um teste rapidinho aqui. Eu coloquei um navio ao largo aqui. Ele está mais ou menos nessa posição aqui. Bora lá ver. E vamos ver se nós conseguimos fazer um pouso lá. Vamos colocar o flap aqui no automático. Bora decolar aqui, rapidinho. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Beleza. Beleza. Vou recolhar o trem de pouso. Eu posso navegar só para trás aqui. Vamos virar aqui. Como eu estava comentando pessoal, não tem nenhuma informação técnica ainda em como pausar essa coisa, vamos dizer assim, no porta aviões, o nome técnico do navio eu não sei, mas para mim é um porta helicóptero, vamos ver como é que vai dar aqui, vamos tentar pausar né, estilo aqueles vídeos real, que o cara para do lado e tenta pausar igual um ninja né, só que para fazer isso, está vendo esse botão aqui, que é Altitude Hold e o nosso amiguinho AVC, esses dois botão aqui que auxiliam para fazer isso, pelo que eu sei eles ainda não estão habilitados. Por isso vamos, opa, por isso vamos pousar ali no nosso navio, naquele estilo né, com a cara e a coragem, lembre-se bem pessoal, isso aqui não é os vídeos de sequência não, estou esperando eles atualizar esse cara aqui, quando tiver mais maduro a gente vai começar a postar vídeo, se você olhar nos vídeos dos gringos aí, os caras já estão bastante adiantados né, mas fazer o que né, nós temos de trabalhar, vamos ver o que vai dar aqui, está vendo essa fumacinha aqui lá na frente do Hood, é o nosso navio, vamos tentar pausar nele, isso aqui é só um teste rapidinho, não vou dar sequência não, é só para, vamos dizer assim, esquentar os tambores né, ok, o navio já está a vista, vamos diminuir aqui para 5, opa, 25 não, 5, beleza, vamos começar a descer, esse cabelo aqui ele chega rápido demais lá, e ele está leve, estou com pouco combustível, faltou com dois mísseis, é, aqui já está, vamos configurar isso aqui, bem que isso aqui a gente faz, mas não faz ideia nenhuma para que serve, é, nem sei se está funcionando, mas deve estar mais ou menos, porque em vez de quando, quando eu fiz uns testes aqui, a luz de aviso aqui, apitou que nem um menininho, com medo, olha lá, vê se pelo menos o rádio funciona aqui, espera aí, é, ATC, opa, ATC, aqui é, Tavara, estou aqui no mapa do Beta, viu, para quem não tirar dúvida, eu estou no mapa do DCS World Beta, pelo que eu vi, se tem alguma coisa aqui, não está funcionando, responde amigão, quero pausar, beleza, vou fazer o que, né, vamos chegar lá e enfiar a cara, vamos ver se nós conseguimos, flap, beleza, beleza, acho que o básico do básico é esse aqui, só ligar um freio aerodinâmica aqui, como eu disse, ele chega rápido demais ali, eu já estou a 5, para amigão, vamos tentar manter uma altitude da AUG e o navio em torno de 100 a 120 pés, vou dar mais uma olhada para ver se eu consigo acertar isso, para, não quer parar não, pode, vamos descer o bocal, descer o bocal, descer o bocal, descer o bocal, vixi, eu acho que não vai dar, espera aí, op, 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 calma bicho, para trás, para trás, para trás, e passou, pera aí, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha, me ligue-se aqui, vamos dar uma voltinha, calma amigão, pera aí, vamos dar uma volta, a aproximação foi horrível, como falei pessoal, nenhuma informação técnica, só com a cara e a coragem, vamos ver se nós consegue, vamos diminuir aqui, porque está rápido demais, estou achando que a simulação desse bicho aqui ainda não está 100%, vamos diminuir, vamos diminuir, vamos diminuir, vamos diminuir, beleza, vamos devagar, olha lá, o navio nem está parado, ai, 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 o que que deu aqui, pio, deu xilique, esse beta é beta mesmo, vamos diminuir, deixa ele reduzir, sozinho, beleza, vamos virar aqui, tem um monte de informação, que deve, você deve saber, para fazer essa aproximação, só que não achei nada até agora, pessoal, a única coisa que eu sei, que o balcal tem de estar 82%, na posição 82%, não sei se o nome é a porcentagem, para lá, rum de novo, fazer o que? Olha lá, bora de novo, não sei até dó do motor aqui não, viu? Opa, estou balançando, está parecendo que é espião, ai, vai que você consegue, devagar, devagar, aqui é o macete, olha os macetes, o macete do cara que não sabe nada, eu acho que você tem que subir um pouquinho, viu? 40, 50, vamos manter aqui, beleza, já está, reduz a velocidade, beleza, devagar, devagar, sem pressa nenhuma, toma, faz de conta que você é ninja, ai, 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 não estou gostando disso, devagar, mais devagar, vamos tentar, parler, ficar do lado do navio, ah, o que está ligado aqui, beleza, até parece que eu tenho tempo para ver isso, né? Beleza, devagarzinho, faz de conta que nós viu aquele monte de vídeo do cara fazendo pouso real, he, he, é, agora melhorou, viu? Primeira vez que eu tentei isso aqui, eu bati ali naquilo, eu falei, fica aí que eu vou ali tomar um café, beleza, bora lá, um pouquinho mais para cima, nessa hora, o combustível aqui, o dinheiro do contribuinte vai para o lixo, né pessoal? Opa, devagar, mais um pouquinho para frente, mais um pouquinho para frente, opa, 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 13, opa, 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 e aí, a velocidade parece que está mais ou menos, a altitude parece que não está boa, opa, opa, saí, saí, devagar, 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 opa, 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 mais um pouquinho para dentro, mais um pouquinho para a direita, nossa senhora fala que você consegue, vira o nariz um pouquinho, devagar, vai bater naquilo, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vou eu bater, eu estou bom! Puta, a grila nossa senhora, se eu fosse fuzileiro, já estava na cadeia Hehehe! Espera aí, ver se esse spray de mão funciona aqui Para aí, bichão. Fica quieto aí. Só eu ver como é que ficou esse trem lá fora. Ó. Para um pouso assim, para o primeiro pouso, até que não foi ruim não, viu? Eu garanto que eu sei que tem um neguinho ali na torte falando esse aí vai precisar de treinar. É isso aí, pessoal. Só um testezinho rapidinho. Quem sabe quando começar a aparecer mais informação do nosso amiguinho aqui, a gente consegue fazer um pouso decente, né? É isso aí. Pausamos. Valeu. Fui.